As usinas nucleares atendem a um décimo da necessidade de energia elétrica no mundo. Você já pensou como é que se pode produzir energia elétrica a partir de um átomo? Vamos ver juntos como funciona uma usina nuclear de geração de energia. Hoje vamos entender como é possível gerar energia a partir de átomos radioativos. Parece super perigoso, né? Ainda bem que a tecnologia dos nossos dias faz com que essa seja uma maneira segura de gerar energia. Antes de eu te contar como isso acontece, já sabe, né? Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal da NEL e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui da série. Primeiro, vamos saber como é que se gera energia a partir do átomo. Você se lembra das partes de um átomo, né? O núcleo formado por prótons e nêutrons. E a volta dele, os elétrons, que giram em torno do núcleo. Para gerar energia, é preciso encontrar átomos instáveis, com um número grande de nêutrons e pesados, com muitos prótons no núcleo. Esses são os átomos radioativos. Para que funcionem melhor para a geração de energia, esses átomos precisam ser enriquecidos, ou seja, convertidos para o estado gasoso e modificados para aumentar a sua concentração. Em seguida, eles são transformados em pastilhas, que são inseridas em ligas de aço, organizadas em feixes, que são um combustível nuclear. Hoje, o elemento químico mais utilizado para a energia nuclear é o urânio, um recurso mineral não renovável. O Brasil possui uma das maiores reservas desse minério. Existem duas maneiras de gerar energia a partir dos átomos. A fissão nuclear e a fusão nuclear. A fissão nuclear é a quebra do núcleo de um átomo. Ao fazer colidir um nêutron de alta energia cinética em um núcleo atômico, esse pode se tornar instável e gerar dois átomos menores, além de dois ou três nêutrons e uma grande quantidade de energia. Alguns dos nêutrons liberados podem promover a fissão de outros átomos e, assim, produzir mais energia em uma reação em cadeia. Ela precisa ser controlada e pode continuar até o fim do combustível. A fusão nuclear é o processo de juntar um ou mais núcleos atômicos, produzindo grandes quantidades de energia para formar um núcleo maior, o que costuma liberar muito mais energia do que consome. Quando a energia do átomo é liberada rapidamente, se transforma em luz. Mas se for liberada lentamente, ela é liberada na forma de calor e pode ser convertida em energia elétrica. Vamos ver na prática como é gerada a energia elétrica numa usina nuclear? Vamos explicar como funciona uma usina com o processo de fissão nuclear, que é o tipo mais comum no mundo, usado em mais de 400 centrais nucleares. Basicamente, uma usina nuclear é composta por três etapas ou circuitos. O circuito primário fica dentro do reator nuclear, que é onde ocorre a fissão nuclear, ou seja, a quebra do núcleo dos átomos radioativos. A fissão, como já vimos, produz calor. Esse calor aquece um fluido de arrefecimento, que geralmente é água. Esse fluido, por sua vez, serve para resfriar o núcleo do reator e controlar a intensidade das reações nucleares. Depois desse contato com o calor no reator, o fluido, que geralmente é água, fica muito, muito quente. E a tubulação que o transporta também. Essa tubulação segue, então, para o circuito secundário da usina, passando por dentro do gerador de vapor ou vaporizador. Os tubos estão tão quentes que fervem a água dentro dessa área. O vapor da água, agora com muita pressão, gira a turbina da usina, que está ligada a um gerador de energia elétrica e este a um transformador. A energia gerada é depois transportada pela rede elétrica. E a água? O que acontece com ela? Após passar pela turbina, o vapor da água é direcionado para um condensador e passa por um processo de resfriamento, no qual a água volta a ser líquida e pode retornar para o gerador de vapor. Essa troca de calor acontece por ação de mais uma tubulação que passa por dentro do condensador com o suprimento de água fria, em geral bombeada de um rio ou oceano. No contato com os tubos repletos de água fria, a água no condensador volta a ser líquida e fica mais fresca. Quando a água nessa segunda tubulação fica muito quente, o vapor é liberado nas torres de resfriamento, aquelas chaminés que soltam uma fumaça branca, que nada mais é do que vapor d'água. É por causa dessa tubulação no condensador que geralmente uma usina nuclear é instalada perto de um oceano, um grande rio ou um lago. A usina nuclear conta ainda com um sistema de controle e segurança, que monitora e regula a reação nuclear e garante a segurança da instalação, e com estruturas de contenção que visam a garantir a segurança e evitar a liberação de materiais radioativos em caso de acidente. Existem ainda os reservatórios de armazenamento temporário de resíduos radioativos, antes de eles serem descartados em locais especialmente preparados para essa finalidade. Hoje existem 440 reatores nucleares espalhados pelo mundo e outros 55 em construção. A maior parte das usinas nucleares está concentrada nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e na Rússia. No Brasil, existem duas usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Juntas, elas possuem 1.990 megawatts de potência instalada, o equivalente a quase 1% da capacidade instalada no país. Uma terceira usina no mesmo local, Angra 3, está em processo de construção. Quando ela for inaugurada, terá potência de 1.350 megawatts. A construção de usinas nucleares apresenta vários benefícios para a sociedade. A produção de energia elétrica pela fonte nuclear é considerada limpa, pois as reações nucleares não emitem gases poluentes da atmosfera ou responsáveis pelo aquecimento global. Além disso, essas usinas podem ser construídas perto de grandes cidades e têm capacidade de operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, já que não são afetadas pelas condições climáticas como vento ou chuva. Uma usina nuclear pode durar 60 anos ou mais. E o urânio, o principal combustível utilizado, possui grandes reservas no mundo e é considerado de custo baixo. Existem riscos associados à geração nuclear? Existem. O principal deles é a possibilidade de um acidente na usina. Dois deles são muito lembrados até hoje, o de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, e o de Fukushima, no Japão, em 2011. Nos dois casos, a população nos arredores precisou ser evacuada, com sérios impactos socioeconômicos. De lá para cá, a proteção das usinas foi reforçada com tecnologia. As medidas de monitoramento também se intensificaram. Em Angra dos Reis, a cidade e os arredores têm medições constantes de radiação. E caso seja detectado um desequilíbrio, existem planos de emergência que preveem, desde a orientação da população até o acionamento de sirenes e a oferta de transporte para sair do local. Outro risco envolve o descarte do lixo atômico. Ele pode gerar danos de grandes proporções se for descartado incorretamente, já que esse lixo é altamente tóxico e que a radioatividade pode durar milhares de anos. Gostou do vídeo? Espero que lhe tenha ajudado. Ficou com alguma dúvida? Então conta aqui para a gente nos comentários. Te espero para mais um episódio aqui da série Como Funciona. Até mais! Tchau! 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 Tchau!